Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você A todos os inimigos Inesprevíveis Inesprevíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se imame em você Você tem valor O Espírito Santo se imame em você Se você tem valor O Espírito Santo se imame em você Você tem valor Amém. 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 Amém.